Galerinha, para a gente começar a nossa festa com muito amor e muito carinho Como fazemos a contagem aqui em cima? Vamos lá! 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns, Feliz Nardo! E quem está tirando esse presente é uma galerinha Uma salva de palmas para a Ângela, Camila, Vera, Lucas, Raiz e Márcio! E como vai contar com a participação de todos, uma salva de palmas para a galerinha! Senhor Osvaldo, vamos começar a soltar a minha frente, viu? Para a gente começar nessa verdade, vamos começar com uma mensagem para os senhores, tá? Hoje a nossa família está em festa! Mais um ano se completa para você! Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra! Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida! Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras! E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer! Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele! Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia! E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar! Você sempre nos deu muitas alegrias! E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem! Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você! Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vieram! Que haja muita prosperidade em sua vida! E que todos os seus sonhos sejam realizados! Te amamos muito! Feliz aniversário! Uma salva de palmas para o nosso homenagear! Pessoal, todo mundo assim ó! Com a mãozinha pra cima! Balançando pro lado pro outro! Bem alto, hein? Eu tenho tanto pra lhe falar! Eu tenho tanto pra lhe falar! Mas com palavras não sei dizer! Como é grande o meu amor é por você! E não há nada pra comparar! Para poder me explicar! Como é grande o meu amor é por você! Só vocês agora! Bem alto! Que lindo! Uma salva de palmas pra ele porque ele merece! Aê, Mazzaro! Vai chorar, hein? Ha, ha, ha! Senhor Osvaldo! Agora eu vou ali uma gatinha viu? Que mandaram com muito amor e muito carinho! Vá aí! 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 Vá! 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 Somos loucos por você, por isso resolvemos fazer essa loucura de amor. Esse presente não é do seu se sentir o homem mais envergonhado do mundo, mas sim o homem mais amado desse mundo. Que você se sinta, amado, protegido e acolhido pela sua família. Essa foi a forma que encontramos para mostrar o tamanho do nosso amor e a admiração pelo Senhor. Que todos os seus sonhos se realizem, porque nós estaremos sempre aqui torcendo pela sua felicidade. Feliz aniversário, grande homem, guerreiro, batalhador, nós te amamos. Feliz aniversário. Uma salva de palmas para ele, galera. Não vou nem perguntar se alguém quer falar alguma coisa, né? Um depoimento. Aqui, ó. Um passando de palmas para o DHD! Aí, Marcos, vamos na seguinte faixa. Os caras, já é o topo aí, ó. Mas você é brinque, cuzão! Já é o passe. Você é amante do Marcos, caralho! E, ó, peraí, peraí! Peraí! Peraí, peraí, peraí! Calma, calma! O nome de todos eu digo agora, ó. Marcos, Corinthians! 30 metros! Mais alguém? Mais alguém? Marcos, Vem, Marcos, Vem, Marcos! Marcos, Vem, Marcos, Vem! Marcos, Vem, Marcos, Vem! Marcos, Vem, Marcos, Vem! Executive 33! Quero formando sempre! Zé de caralho! Raís! Mais alguém? Pessoal, uma salva de palmas para a Angélica Bielsa! Por favor, silêncio que eu quero falar! Caralho! Pessoal, primeiro eu quero agradecer a Deus pela vida do meu pai, porque a gente sabe o que ele passou e ele está aqui com a gente mais um ano, graças a Deus. E de resto, eu quero agradecer toda a galera que está aqui para comemorar com a gente o aniversário dele. Só está aqui quem pode estar! Mais alguém? Galerinha, bem alto! Uma salva de palmas para o Marcio! Aplausos! 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 É, conheço a família há pouco tempo, conheço a família há pouco tempo, mas o que eu posso dizer é o Maicon é caixa d'água, o Alfaz é amante do Maicon e vai Corinthians, caralho! Tem mais alguém? Algum netinho? Tem mais um netinho pra representar todos, tem mais um netinho! Angélica, quem você fala pra vir aqui? Ó, vou ajudar eles, quer ver? Galerinha, bem alto, vamos passar mais de papas pra eles! Olha aí, eu só quero falar que é o sangue aqui ó, corre, eu te amo pra sempre, e é isso aí. Olha, peraí, tem como você ficar um minutinho quentinho? Quem clama? Vamos! Gente! Eu sou chorona. Por isso que eu não vou falar muita coisa, mas... Bom, parabéns. Eu te amo demais. E você sempre vai ser o meu eterno votão. Mais alguém? Mais alguém? Ô, quem que é o dono da festa? Eu vim pra cá e não sei quem é, caralho. Eu quero saber quem é o dono da festa. Mais alguém? Mais alguém, galerinha? Eu quero te sujar os parabéns, senhor Osvaldo. Galerinha, uma salva de papas pra Marta. Olha, gente. Eu sou a mãe da Angélica do Mar. Primeiros filhos dele. E assim, eu quero agradecer ao meu Deus de todo o meu coração pela vida do Osvaldo. Porque ele já esteve por várias vezes no hospital, até assim, na beira da morte. Mas graças ao nosso Deus, ao nosso pai, eu orei muito pela vida dele e pedi muita oração por esse Brasil todo pela vida dele. Porque apesar de tudo que a gente está separado há muitos anos, eu amo muito ele em Jesus Cristo e quero de todo o meu coração desejar um feliz aniversário pra você, Vado. Eu te amo e Jesus também te ama. Bom, feliz aniversário, meu amigo. Senhor Osvaldo, parabéns, viu? Pelos 60 anos. Não sei se podia falar ou não, mas... Pelos 60 anos. Pelo pai, amor que o senhor é, amigo que estão vendo. Todo mundo aqui adora o senhor. Parabéns, viu? Por ser esse homem tão amado e querido por todos vocês. Galerinha, agora eu vou colocar uma música. Eu quero que um de cada vez dá um beijo e um abraço e um abraço a nossa homenageada, tudo bem? Quem sabe solta a voz. Calma aí, agora eu vou colocar um beijo e Bubble, low, 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 low. E tem um beijo e um beijo e um beijo e um beijo e uma beijo e um 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 beijo. Com certeza, agora eu vou levar a nossa homenagemados e nós um beijo e uma musica riffs que você mora em um beijo e vê por você. Ai tantas homenageados, homem como beijo e tal como beijo eاتoro. Feliz aniversário, meus beijo e� mixing, cономa a vibrantar o formato né fr Эmarkê e intenta para a refrão, Vamos mais um abraço! Vamos mais um abraço! Hoje vai ser uma festa Vou me dar uma alma Porque não é você É o seu aniversário Galerinha Eu vou até o senhor Osvaldo Porque ele merece Depois eu coloco o parabéns de novo Senhor Osvaldo Fala pra essa galerinha Pra essa família aqui Falando da minha vida Gente inteira nem verá Mas eu não vivo sem você E você não vive sem Ela me conheceu cachorro Se apaixonou por mim assim Mas eu não vivo sem você Eu não vivo sem você Ela me conheceu cachorro Se apaixonou por mim assim Eu abro, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama E eu sou o vagabundo Eu abro, ela perdoa Eu vou pegando E nessa história ela é a dama Eu não vivo sem você Você não vivo sem isso Tudo bem Você não vivo sem você Parabéns, hein querida Eu quero desejar um feliz aniversário Pra minha pretinha linda também Agora sim, vamos cantar um parabéns pro senhor Oswaldo e também pra Giovana, galerinha Vamos lá pessoal, vamos cantar um beijo, um abraço dele 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 Vamos cantar um beijo, um abraço dele